Aqui é a Praia Caracol, aqui bem no centro de Cancun, a região central das praias, né? Olha o farol de Cancun lá ao fundo, aqui é a Praia Caracol. Aqui é o hotel Rio, ali é o hotel Rio do Centro, aqui do Praia Caracol, aqui é o hotel Rio, aqui é o americano ali ó, mexicano, americano. Aqui é o hotel Rio, aqui em Cancun. Aqui é o hotel Rio, aqui em Cancun. Aqui bateu sombra agora à tarde. Muito gostoso aqui, muito bom.